A professora mais assustadora da escola está preparando a sua casa para o Natal. Ela está fazendo uma super decoração e o meu objetivo aqui hoje é estragar toda a decoração de Natal da casa da professora. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora transformar o Natal dessa professora assustadora em um verdadeiro desastre. Acho que a professora precisa de uma ajudinha extra para decorar sua árvore de Natal esse ano. Eu vou dar essa ajudinha aí para a professora, mas eu tenho certeza que ela não vai gostar nem um pouco. Lá vai a professora caminhando em direção à sua árvore de Natal e eu vou falar a verdade para vocês, está muito bonita. Eu vou ter que estragar toda essa decoração, só preciso descobrir como. Ela já ligou ali as luzes, olha só como ficou fera. Gostei bastante, mas eu prefiro muito mais um pisca-pisca colorido. Mas eu não vou ajudar a professora colocando um pisca-pisca colorido lá na árvore de Natal dela. Aqui o meu objetivo é encontrar algumas coisas para substituir as lâmpadas da árvore de Natal. Já vou pegar aqui a chave vermelha para abrir a porta que está trancada. Até aqui fora ela fez uma decoração. Ficou muito fera, tem um sino aqui logo na entrada. O quê? Não acredito! Eu achei que a chave não estava funcionando. Olha como que ficou bonita a casa da professora. Ela realmente está preparada para o Natal. Deixa eu me aproximar aqui da árvore. Feliz Natal! Onde o Papai Noel aqui? Tem até um brinquedinho do Papai Noel. Tem que tomar cuidado. Eu acho que ela está vindo para a sala. Isso não é nada bom, se ela me encontrar aqui é o meu fim. Ela sentou ali no sofá, eu posso dar uma analisada aqui na árvore de Natal. Calma, eu posso pegar um presente? Na verdade eu posso mexer aqui na tomada. Eu desliguei a luz da árvore de Natal e a professora está vindo na minha direção. É melhor entrar na casa dela usando essa escada que tem aqui na parte de fora. Eu vou deixar essa armadilha aqui. Eu não preciso dela, não preciso. Eu tenho que encontrar algum item para substituir as lâmpadas de Natal. Eu não faço ideia do que pegar. Não tem nada por aqui? Talvez dentro do guarda-roupa? Não, não tem nada. É melhor pegar uma dica. Vai me ajudar bastante. Caraca, deve estar muito frio aqui. Está nevando. Agora que eu percebi, a casa da professora está cheia de neve. Nossa, aqui no Brasil, na época de Natal, está o maior calor. Agora aqui, onde a professora mora, nevando. Frio demais. Vou pegar uma dica aqui, porque, sério, eu não faço ideia do que eu posso pegar para estar colocando na árvore de Natal. Substitua as bolas da árvore de Natal por bombas elétricas. Caraca, isso vai ser muito louco. Mas onde que eu vou encontrar essas bombas? Eu vou pegar mais uma dica. As bombas elétricas estão no porão, na parte de baixo. Vou para o porão agora. Agora, que bombas são essas? Estou muito curioso. Tem alguns cactos por aqui. Será que se eu cair no cacto, eu vou me machucar? Nossa, estou curioso agora. Não. Olha aí, eu posso atravessar o cacto. Esse cacto não me espeta. É um cacto de mentira. Eu posso atravessar ele. Vou correr direto para o porão. Ainda bem que tem como entrar aqui pela parte de fora. Vai ser muito mais fácil. A professora só está andando pela casa. Eu não acredito. Só para dificultar a minha vida. O porão está trancado. Eu preciso de duas chaves para abrir o porão. Vou invadir o porão pela parte de dentro da casa. Vai ser o jeito. Mesmo que a professora me veja por aqui, eu não vou desistir. Onde será que ela está? Parece que na parte de cima. Aí a minha grande chance é só abrir essa porta aqui e descer a escada. Olha essa caixa. São granadas. Parece que isso aqui é granada. Está maluco? Agora é só colocar na árvore de Natal da professora. Caraca, só por... Acabei de fazer a troca aqui. Mas ela vai perceber. Eu conheço essa professora. Eu tenho que fazer alguma coisa para disfarçar isso aqui. E agora? O que eu faço? Ela está vindo para cá. Eu tenho que pegar mais alguma coisa. Será que está lá no porão? Eu tenho que ser rápido. Antes que a professora venha checar a árvore de Natal. Calma aí. Tem um quadro da professora, mas isso não é interessante. Ela está indo, ela está indo até a árvore de Natal. Isso não pode acontecer. Sai daí. Sai daí. Isso, isso. Chamei a atenção dela. Assim ela não vai mexer na árvore de Natal. Eu tenho certeza que ela vai descobrir que tem algo de errado. Vai, professora. Vai fazer uma comida. Vai cozinhar. Não, não. Nada de mexer na árvore de Natal. E agora? O que eu posso pegar para colocar lá? O que seria isso? Caraca, isso aqui é muito estranho. Eu não faço ideia do que seja. Professora, vem aqui. Vem aqui. Eu acho que ela está indo em direção à árvore de Natal. O que vai acontecer aqui? Não, não. Eu só... Eu só... Antes de colocar essas bombas elétricas na árvore de Natal da professora, eu já vou procurar algum item para fazer o disfarce ali. Porque claramente dá para ver que tem uma modificação na árvore de Natal. Tinham bolas amarelas e de repente tem um monte de granada lá. Tá maluco? Estou aqui com a chave vermelha pronto para invadir a casa da professora. O problema é que ela está fazendo uma ginástica ali na frente. Ufa! Finalmente ela entrou. Eu estava pensando aqui. Eu tive muita sorte em desligar o pisca-pisca da árvore de Natal. Porque se eu colocar aquelas bombas na árvore com o pisca-pisca ligado, as bombas vão explodir. Eu acabei de abrir a porta e a professora está vindo aqui. Ah, está de brincadeira comigo. Ela está vindo atrás de mim. Sai para lá, sai para lá. Aqui fora ela não me pega. E aí, professora, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Quase que ela me pega. Vai se arrepender por ter jogado esse ovo. Vai se arrepender. Eu tenho que pegar aqui uma dica. Vamos lá. A primeira dica diz que eu tenho que colocar explosivos elétricos lá na árvore de Natal. A segunda dica revela que eu tenho que pegar esses explosivos no porão da professora. Só que eu ainda preciso da dica do que eu posso estar usando para fazer um disfarce nessas bombas. Eu tenho que entrar e ir direto para o porão. Vai, professora, vai assistir uma novela, vai ler um livro, tomar um café, vai fazer alguma coisa. E deixa eu entrar nessa casa. Aqui na janela ela não me vê. Ela está indo em direção a um quarto. Acho que ela vai seguir o meu conselho e vai ler um livro. Acabei de entrar. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou colocar uma armadilha aqui perto da árvore de Natal. Não sei se é uma boa ideia também, porque daqui a pouco eu estou vindo aqui. A armadilha não ficou muito boa não, hein? Vou pegar ela aqui de novo. Aqui está bem melhor, está bem melhor. Já vou tirar isso da tomada. Agora vou pegar os explosivos. As granadas, falando sério. Isso aqui parece muito granada. Peguei tudo. Será que agora eu posso ter mais uma dica? Eu estou precisando, estou precisando. Eita, deixa eu correr, deixa eu correr que a professora me viu. Sai para lá. Sai, professor. Para de me seguir, para de me seguir. Vou subir aqui as escadas. Aí ali em cima eu vou pegar mais uma dica para descobrir o que eu posso estar usando para disfarçar esses explosivos na árvore de Natal. Eu recebi duas dicas que não me ajudaram nem um pouco. Só me falaram o que eu já sabia. Eu tenho que colocar os explosivos na árvore de Natal da professora. Mas eu não posso fazer isso agora. Porque se ela se aproximar da árvore de Natal com os explosivos, eu vou perder. Eu vou sair procurando aqui na parte de cima alguma coisa. Tem que ter algo. Um enfeite de Natal, algum item diferente. Calma aí, o que é isso? Esse item é novo, hein? Tem esse aqui também? Calma, isso daqui é um spray? É uma tinta. Eu acho que eu posso estar usando isso para pintar as granadas. Olha, eu vou tentar fazer isso. Tem o spray vermelho e o spray amarelo. Como as bolas da árvore de Natal da professora são amarelas, eu vou estar usando o spray amarelo e espero que funcione. Eu nunca vi esse spray na casa da professora e eu sempre estou invadindo a casa dela. Isso aqui é novidade, tenho certeza. Então, isso só pode ter aparecido para essa grande missão. Vou entrar, vou entrar. Aí vou eu, aí vou eu. Estou pronto, estou pronto. Primeiro, eu tenho que tirar isso. Estou aqui com as granadas. Vamos colocar. Beleza. Peguei o spray. Deu para pintar. Ótimo. Eu acho que se eu usar o vermelho vai dar errado. Ainda bem que eu trouxe o amarelo comigo. Vamos ver se vai funcionar. A professora já teve um mau pressentimento. Ela está indo até a árvore de Natal e bora ver o que vai acontecer, que agora eu estou animado. Agora eu acho que vai dar tudo certo. Não é possível. Está perfeito. É uma ótima armadilha. Ela vai ligar na tomada. É isso. Quando ela ligar na tomada, eu acho que tudo vai explodir. Vai, professora. Acelera o passo. Estou muito ansioso. Eu quero ver o que vai acontecer. Será que ela já vai direto na árvore de Natal? É isso aí. É agora. O quê? O namorado dela? Ela está apresentando... A armadilha. A armadilha prendendo o pé dela. Bem na hora que passou a animação prendendo o pé dela. Ela está apresentando a árvore de Natal para o namorado dela. Mas ela sentiu que está faltando a iluminação. Vai ligar na tomada. Vai ligar. Vai. E aí? Tio. Trio. Ligou. Olha como é que ele ficou assustado. Caiu com tudo. Muito top. Estragando aí o Natal dela. Ela acaba com a minha vida na escola. Estragando aí todas as aulas. O Natal pelo menos já está valendo aí de revanche. De vingança contra essa professora. Está na hora de mais uma armadilha na casa da professora. Aqui está dizendo... Uma coisa que a professora ama mais do que qualquer outra coisa nesse mundo é gemada. Vamos torná-la ainda mais especial. Gemada é uma bebida feita com gema de ovo batida com açúcar. A professora gosta muito dessa bebida. E eu acho que eu vou ter que estragar tudo, né? Será que eu vou ter que colocar sal na bebida da professora? Porque eu já fiz isso com o café dela e ela não gostou nem um pouco. Lá vai ela! Está preparando ali a sua bebida. Caraca! Ela bebe direto no liquidificador. Que porca! Soltou o maior arroto de todos. Nossa, que bizarro. Lá vamos nós. Eu vou pegar aqui uma habilidade especial. Vou pegar aqui o gás da dança para a professora dançar um pouco. Já apareceu o meu objetivo. Encontrar e estragar a bebida com o ovo da professora. Primeiro eu já vou usar aqui a poção da dança. Ah, eu vou ter que pegar a chave. É muito engraçado isso. A professora, ela tranca a porta da casa dela. Mas tem uma chave reserva aqui na parte de fora. Então se alguém quiser invadir, é só pegar a chave aqui. Abrir a porta, assim como eu vou fazer agora. E pronto! Eu vi que a bebida da professora estava no liquidificador na cozinha. E olha ela aí. Joguei a armadilha, mas não deu certo. O jeito vai ser usar a poção da dança. Começou a dancinha da professora maluca. Só bora! Vai ficar dançando aí e eu vou invadir a cozinha. Será que essa vai ser uma tarefa fácil? Está aqui a bebida da professora, mas eu não posso pegar. Posso colocar isso aqui? Molho de tomate? Não deu, não deu. Um vinagre, um vinagre. Colocar um vinagre aqui. Ih, rapaz, não está dando. Tem alguns ovos. Ela usa os ovos para fazer a gemada. Talvez eu tenha que pegar os ovos e fazer alguma coisa com eles. Eu vou esperar ela sair da cozinha. Vai, professora, sai logo daí! Ela já está preparando ali alguma coisa. Será que ela já vai preparar a bebida dela? Eu não posso perder, eu não posso perder. A professora acaba com a minha vida na escola. E agora eu vou estragar o Natal dela como vingança. É isso. Parece que ela está saindo. Opa, olha, uma caixa de bombom. Deu vontade de comer um chocolate agora. Ela saiu da cozinha. Vamos lá. Tem uma água aqui. Posso pegar os ovos? Peguei. Terceiro ovo. Quarto. Boa. Ih, rapaz, dá para colocar na água. Vou colocar tudo na água. Ai! Ai! O que é isso? Está vindo, está vindo, está vindo. Ela está vindo atrás de mim. Será que posso jogar ovo nela? Se eu fizer isso, talvez eu perca a minha missão. Mas eu queria muito jogar esse ovo nela. Porque sempre que eu estou ali no portão da casa dela, ela vem e joga um ovo na minha cabeça. Eu queria ter essa vingança. Ela parou para ler um livro. Eu vou de novo para a cozinha. Eu acho que eu tenho que colocar esses ovos na água mesmo. Tem um que ficou boiando aqui. Vou colocar aqui mais um. Espera aí. Ovo podre? Será que é para colocar ele? Coloquei o ovo podre. Coloquei o outro. Nossa, mas está cheio esse liquidificador. Ela está vindo ou não está vindo? Vou pegar o último ovo aqui. Vem o último ovo. Será que vou perder a missão? Como é que eu pego? Deu ruim, deu ruim. Será que é isso? Eu coloquei o ovo podre aqui no liquidificador da professora. Eu estou vendo a câmera dela e está travado. O que aconteceu com a professora? Ela desmaiou? Eu só estou vendo o chão. Eu vou tentar procurar ela. Professora, o que aconteceu? Agora eu estou preocupado. Eu estou com muito medo de abrir uma porta e dar de cara com ela. Olha ali. Ela simplesmente ficou parada. Aí ela voltou. Ela voltou, ela voltou. Agora está tudo normal. Vai lá, professora. Dá uma olhada na sua bebida. Na sua gemada. Caraca, uma bebida aqui é bem diferente. Eu nunca experimentei. Não faço ideia de como seja isso. Mas a professora gosta bastante. Lá vai ela para a cozinha. Eu quero observar isso de perto. Já vou descer aqui as escadas para eu ver pelo buraco da cozinha ela experimentando. Vamos lá, tenho que descer aqui devagar a escada. Ela não pode me notar. Entrou na cozinha, entrou na cozinha. Minha chance, minha chance. Eu quero ver aqui, ó, da janela. Vou subir na mesa, vou subir na mesa. Lá vai ela, lá vai ela. Eu estou olhando daqui, ó. Fica barote. Ih, será que percebeu? Ah, não! Quem voltou? Estou de brincadeira? Vou ter que pegar a dica. Antes de começar a missão aqui, tem um item recomendado. Parece um tipo de tempero. Vou tentar encontrar isso na cozinha da professora. Será que esse é o item que ficou faltando para completar? Eu tenho certeza que eu tenho que colocar o ovo podre ali. Isso é uma certeza. Mas eu tenho que colocar alguma coisa para disfarçar. Lá vamos nós de novo. Dessa vez não vou colocar a professora para dançar. Só vou invadir a cozinha dela e já preparar tudo isso. Vem aqui, chave. Boa. Já peguei a chave para invadir a casa da professora. Está aberta a porta. Cadê ela? Cadê ela? Bom, acho que ela vai ler um livro. Vai tomar um café. Fica à vontade, professora. Espero que demore bastante. Calma. O que é isso aqui? Isso aqui é canela? Não é o item que apareceu lá no começo. Mas será que dá para colocar aqui? Vamos ver. Não dá, não dá. Depois eu vou tentar colocar isso aqui. Vinagre. Molho de tomate de novo. Vem para cá, ovo. Coloquei aqui o ovo na água. Mais um. Opa, subiu aqui. Peguei, peguei o ovo podre. Coloquei. Deu para colocar esse? Esse aqui não deu, esse aqui não deu. E esse aqui? Não deu para colocar molho de tomate. Será que é só isso? Será que não tem que pegar outro ovo para colocar, não? Ah, e ela está vindo para cá. Ela está vindo para cá. Estou em desespero, estou em desespero. Será que dá para fugir pela janela? Bom, eu já fiz uma coisa diferente, que é colocar um tempero ali na gemada da professora. Será que é o suficiente para vencer? Ela está indo. Ela está indo em direção ao liquidificador. Tem um vidro em cima do liquidificador. Ela vai beber? Está tomando, está tomando. Nossa, que porca. De novo? E aí? Caraca, ela está se sentindo mal por conta do ovo podre. Ela está tendo um ataque de diarreia. Olha o tamanho do vidro. Como que ficou bugado ali? A professora foi correndo para o banheiro. Foi muito difícil descobrir como eu poderia estar camuflando essas armadilhas que eu fiz para a professora, mas a missão foi cumprida. Para a continuação desses desafios, deixa o like. Até até ao final. E aí e aí E aí